Ser escrupuloso é uma qualidade admirável que se refere à pessoa cuidadosa, minuciosa e detalhista em suas ações e decisões. Um indivíduo escrupuloso é aquele que presta atenção aos detalhes, busca fazer o que é correto e ético, e se esforça para agir de acordo com princípios morais elevados. A escrupulosidade está relacionada à integridade e responsabilidade pessoal. Uma pessoa escrupulosa evita ações que possam comprometer sua ética, sempre considerando as consequências de seus atos e tomando decisões embasadas em valores sólidos. Ela age com consciência e se preocupa com o impacto de suas ações nas outras pessoas e na sociedade como um todo. Além disso, o indivíduo escrupuloso também valoriza a honestidade e a transparência em suas interações com os outros. Ele busca comunicar-se de forma clara e assertiva, evitando enganos ou manipulações. Ser escrupuloso também implica em ser confiável e responsável em suas obrigações e compromissos. Uma pessoa escrupulosa cumpre com seus deveres e se empenha para entregar um trabalho de qualidade, buscando sempre melhorar e aperfeiçoar suas habilidades. Em suma, a escrupulosidade é uma qualidade que reflete o caráter e a integridade de uma pessoa. Ela demonstra um compromisso com a ética, a responsabilidade e a excelência em todas as áreas da vida. Um indivíduo escrupuloso contribui para a construção de relações e ambientes confiáveis e respeitosos, sendo um exemplo de conduta íntegra e consciente.